Mas fazendo uma avaliação, agora eu vou chamar os aspectos negativos, os positivos a gente conhece, tá? Você não acha que o Bolsonaro estava despreparado para presidir o Brasil? Você não acha? Do ponto de vista, não do ponto de vista comportamental, mas de informação mesmo? Eu acho que não, discordo disso. Ele tinha acesso a... Bolsonaro teve o poder que nenhum imperador do Brasil nunca teve. Bolsonaro teve mais... No ápice de Trump, Bolsonaro teve mais seguidor que Trump em todas as redes sociais. Bolsonaro teve um poder que nenhum imperador nunca teve. A maioria da população do Brasil estava disposta a matar e morrer em nome dele. A maioria da população, repito o que eu disse, nunca aconteceu na história do Brasil. A maioria da população estava disposta a matar e a morrer por ninguém, como aconteceu com o Bolsonaro. Ele teve a popularidade que ninguém nunca teve. E se acovardou. Ah, vamos governar para o Brasil. Entregou todos os cargos relevantes a petistas e pessoas intimamente ligadas ao PT. Foi isso que deixou o cara nervoso. Ele falou assim, o cara se passou em concurso, eu ganhei concurso, rapaz. O cara é de casa de Dilma e Lula, não é isso? Aí o cara, tal coisa é mentira, tal coisa é mentira, tal coisa é mentira. Aí o cara ficou nervoso, não é isso? Deu uma de, como é o nome? Da mulher lá. É o que é isso, o que é isso, não é isso? Se fez de ofendido lá para acabar. Ah, velho, quer falar o que você quiser, minha mensagem já dei, não é isso? Então essa é a crítica fundamental que você faz ao Bolsonaro. Foram quatro anos de traição e covardia integral, a minha opinião. Não conheço uma lei decente de Bolsonaro. Não conheço um ato de homem que ele tenha feito do governo disso ao fim. Inclusive, faltando dois dias para acabar o governo Bolsonaro, para cagar, humilhar no final. Maduro veio no Brasil e não foi preso, né? Isso com ordem de prisão, a porra toda, né? Maduro veio no Brasil para a pauta de Lula, dia 30 não veio. Ele passou quase 40 horas do governo Bolsonaro aqui, o cara não foi preso, bicho. Hein? Prevaricou ou não prevaricou essa galera? Hein? Tipo, prevaricar foi a ordem geral, né? Tipo assim, além de não fazer as coisas que ele prometeu que ia fazer, ainda avançou tudo que não presta. Pauta feminista, CBDC, PIX, controle biométrico chinês. Todo tipo de totalitarismo, porra, avançou como nunca, né? Aumento de base monetária. Rapaz, é pau a pau, viu? Rapaz, na pauta moral, na minha opinião, Bolsonaro foi inferior a Dilma. Dilma e Lula passaram leis de proteção à família. Crime de guarda compartilhada como padrão legal. Crime de ser crime a... como é que chama? A alienação parental. Bolsonaro, eu não sei dizer, uma norma que tenha sido a favor da família. Só norma feminista. Aí o cara chega na Paulista aqui, eu fui o presidente que aprovou 70 leis feministas, mas o cara ainda ia ser orgulho, a desgraça dessa. O pior é isso. Não é nem o cara ser um pecador, o cara tem orgulho do pecado, bicho. Qual o ponto positivo você acha do Bolsonaro? Porra, ele... O ponto positivo de Bolsonaro foi tudo o que aconteceu na vida dele, antes dele ser eleito, né? Ele foi um cara que foi contra o kit gay, quando ninguém tinha coragem de ser contra o kit gay. Ele foi contra o desarmamento, quando ninguém tinha coragem de ser contra o desarmamento, né? Isso aí tem que ser... Isso aí não teve honra, nem só não. Mas aí o governo Bolsonaro, ele melhorou. Não, pra mim piorou. O número de armas que eu posso ter reduziu, que Dilma e Lula nunca reduziram. Bolsonaro me desarmou. O número de armas que eu poderia ter foram reduzidos no Sinarme. Em qualquer pessoa do Brasil, lei, direito legal é Sinarme. CAC não tem direito legal porra nenhuma. É só regulamento que o cara chegou lá e uma semana mudou, não é isso? Ele só aumentou direitos. Vem cá, Moro é um armamentista ou desarmamentista? Basta ler a porra das 10 medidas nazi-castro-stalinistas que ele propunha. Ele só indicou, só indicou desarmamentistas. Qual foi o armamentista que Bolsonaro indicou um cargo relevante? Algum de vocês sabe me dizer? Qual foi o anticomunista? Cara, aquele empol, botou pra fuder, botou pra fora os comunistas vagabundo, bandido, dentro do ministério. Teve algum? Inclusive eu perguntei isso a Alain. A Alain falou, não, mas não sei quem é decente, não sei quem é decente. Aí eu perguntei, vem cá, Alain. Ele botou quantos vagabundos comunistas pra fora? Ah, nenhum. Eu digo, porra, então ele não fez nada? Porra, se ele nem demitiu os ladrões dentro do ministério, não é isso ou não? Hein? Inclusive o próprio professor Alain Carvalho havia avisado também que ele não poderia contribuir diretamente com o governo. Mas o que ele poderia dar de sugestão pra Bolsonaro é que antes de ele fazer qualquer coisa, ele primeiro identificasse as ervas daninhas antes de fazer qualquer coisa. Ele não. Ele foi logo tentar fazer um monte de coisa. Tentou fazer acordo comunista, só que todo mundo sabe que na primeira virada de costas que você dá, eles enfiam a faca em você. O senhor é advogado, não é isso, professor? Sou. Passou lei complementar, passou emenda constitucional, passou lei ordinária revogando o desarmamento do governo Bolsonaro? Não. Pois é. Fez merda nenhuma, não é isso? A prioridade dele foi aprovar merda de reforma previdenciária de umista pra aumentar o Estado, não é isso? Ele tentou ficar bem na fita, né? Porque tentou limpar a imagem... Ficar bem na fita com o vagabundo que ele jogou a combater, pra ficar com os bandidos, as mães solteiras. Você acaba demonstrando, porque todo mundo ancorou a expectativa de Bolsonaro devido aos seus anos de parlamentar. Só que ele demonstrou um completo inútil e uma péssima inabilidade política pra tentar de fato, enquanto presidente, enquanto o pessoal tinha ele como líder, pra tentar fazer qualquer coisa. Professor, o senhor acha que Bolsonaro não sabia quem era Moro? Que ele deu a mão e Moro deu as costas a ele durante a campanha? Ele não sabia quem era Moro? Ele não leu aquelas 10 lições que no dia que ele foi conhecer Moro, Moro levou o cara o livro e deu na mão dele, como eu tô dando o meu livro aqui agora. Ele não sabia quem era a mulher de Moro? Quem eram aquelas pessoas todas que Moro... Será que não tem inteligência de exército? Não tem a mim? Ninguém deu um relatório a ele de quem essas pessoas que ele tava indicando. O outro desarmamentista que era vice-presidente, ele conhecia há mais tempo do que eu tenho de vida, ele não sabia quem é. Ele não sabe quem é Morão. Ele não sabia que era Santos Cruz. Ele não sabia que era Vilas Boas. Não sabia que esses caras são desarmamentistas. Não deu poder total a esses caras? Ele não sabia? Pelo amor de Deus, né? Então, você acha que o maior cabo eleitoral do Lula foi o próprio Bolsonaro, então? Rapaz, Bolsonaro afirmou que sabia que se Lula fosse solto, ele ia ganhar a eleição. Bolsonaro afirmou que se a eleição não tivesse voto impresso, seria fraudada. Bolsonaro afirmou tudo isso e aceitou todas as ordens legais, aceitou tudo. Quem botou Lula, com certeza, bicho. Se Bolsonaro tivesse feito 2% de indicação de homem anticomunista, ele teria sido reeleito. O cara que garantiu a volta, tudo o que acontecer a partir de agora no país, cada morte devido ao desarmamento, cada aborto que acontecer, com certeza, é consequência direta dos atos de Jair Bolsonaro, sim. É, você é crítico radical. Não, mas grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Não é isso? Quem foi que disse que soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde? Foi eu ou foi ele? Foi ele. Não é isso? Foi ele. Ele falou isso. Isso é expresso dele. Pois é. Quem foi que disse que acabou, porra? Quem foi que disse que acabou? Ah, acabou dele, né? Acabou. E ele nem não teve coragem, nem de dizer pra galera ir pra casa. Ainda ficou alimentando esperança pros caras que tá na cadeia e se fodeu, não. O quê? Aquele dia lá... Porra, ele é desprezível, vacabum, bicho. Aquele dia ele acabou com a biografia dele. O quê? Isso é um canal de economistas também. O subtítulo é Conversas com Economistas Intelectuais. Eu já vi que vamos responder mais um processo criminal hoje, professor. Não, não, não vai não. Esse canal tem proteção... Imunidade. Imunidade parlamentar. Não, eu ia te perguntar quais economistas brasileiros que você respeita intelectualmente? Vivos ou mortos, né? É isso. Tem um... Inclusive... Você fez mestrado em economia, né? Fiz, eu fiz vários mestrados em economia. Fiz mestrado em Direito Privado e Econômico na Federal, na Federal Bahia. E fiz mestrado em Law and Economics, que é uma disciplina de análise econômica do direito na Holanda, na Itália, na Alemanha. Estudei bastante fora, estudei nos Estados Unidos, tive bolsa para fazer programa em Chicago. Fiz doutorado em Finanças aqui na Mackenzie, inclusive. Já morei aqui em São Paulo por um semestre, não é isso? Tipo assim, eu já estudei bastante. Aquela linda mulher lá, como é... Aquela cena lá que a prostituta chega para o cara e diz assim, você terminou a escola? Aí o cara diz assim, eu fui até o final, não é isso? Se você terminou a high school, não é isso? Ah, rapaz, eu fui até o final, não é isso? Mas que economistas brasileiros você respeita? Rapaz, eu acho que os... Tem todos... No livro aí, tem um montão de economistas brasileiros, é até injusto listar alguns. Mas fala três só, só fala três. Mas os caras que são bem ligados a Cogos, que foi bem comentado, elogiado inclusive para o professor aqui no episódio que estava discutindo sobre o ouro lá com o roxo, os caras que são ligados a Cogos, são os caras que popularizaram e fizeram pessoas como eu e a Lanta e acesso a seis lições há 10, 15 anos atrás, são os irmãos Chioca, velho. Os irmãos Chioca, porra, são caras que... São os pais fundadores do Libertário Nibus aqui no Brasil, né? É isso, tem vários caras. Se eu sou economista, parece que foi através deles, né? Por exemplo, Fernando Uri, que foi estudar na Espanha com o De Soto, porra. O Bruno Musa, Bruno Musa também é um cara que, porra, pelo amor de Deus, Bruno Musa é professor universitário aqui também, foi e estudou na Espanha com o De Soto. Tipo assim, teria uma lista de pessoas... Bruno Musa que tem um canal importante na internet, né? Eu já entrevistei, já conversei. É isso, mas... Mas se você começar a comentar, vai ter pessoas também, porra, valiosas pra caralho que eu vou ser injusto, não é isso ou não? Não, mas fala de alguns mais antigos ou mortos, assim, que aí não tem problema de ciumeira. Agora eu já mencionei, valeu quatro, não é isso? É isso. O Fernando Uri, que inclusive, ele foi responsável por eu não meter o tiro na cabeça. Tem um artigo dele, tem um artigo dele, o juro negativo e a guerra ao dinheiro. Não tem nem de Bitcoin no título, você chega no final e só tem Bitcoin no último parágrafo. Ele explica o juro negativo, explica a guerra ao dinheiro, e diz no final e você não... Eu já tinha lido o juro negativo e a guerra ao dinheiro em inglês. Será a primeira vez que eu li isso em português? Não tinha isso, não tem isso em português, né? Aí na hora que chegou no final, ele disse assim, sabe qual é a solução pra isso? É comprar Bitcoin, velho. Aí, que porra, essa porra não era golpe? Essa porra não era pirâmide? Esse dinheiro na internet? Como é que pode ser a solução pra isso? Foi com ele que... Aí eu descobri o que era Bitcoin. Foi com ele? Foi isso. Fernando Uri, que escreveu esse artigo em 2014, eu li no início de 2015. Isso aí evitou de eu meter um tiro na cabeça e ir direto pro inferno, não é isso? Por que você é meter um tiro na cabeça? Porque na hora que você compreende o juro negativo, você vê que você é um servo de satanás. Qualquer coisa que você faça, vai financiar aborto, castração de criança e tribunal feminista, pegar o cara inocente e ir pra ser enrabado como o Jack na cadeia, que é o que tá acontecendo milhares de pessoas hoje. Tem 5 mil homens hoje presos por filho afetivo, porque o cara não deu dinheiro ao filho da mãe solteira lá que ele comeu, não é isso? É mentira isso que eu tô dizendo? Não. Hein? E Jesus, a história de Jesus começa e termina com a adoção, não é isso? 38ão, e quando é que vocês conversam ao cristianismo? O país é muito difícil, eu não sei dizer não. Eu fui criado em escola católica, eu fiz crisma, a primeira comunhão, mas naquela época não era o cristianismo real de vocês, né? Era teologia da libertação pesada. Era bofe, era foco, não é isso que tinha lá no negócio? Era um negócio assim que com o tempo você vai ganhando mais maturidade e você vai entendendo que nem todo mundo, que muitos vão dizer, muitos falsos profetas, nem todo mundo que vai afirmar que serve a Jesus, serve a Jesus, não é isso? Isso é um processo. Eu espero ter cada vez mais fé, viu? E você lê bastante a Bíblia, relê de forma frequente, não? Eu tento, tento ler bastante a Bíblia. Inclusive minha filha faz a evangelização lá dos arautos. Até uns seis meses atrás ela dizia que era Batista Betel. Não deu dois meses de arauto, você já tá dizendo que é católica, né? E que se não for católico não é salvo, né? Não, meu amor, calma rapaz, quem salva é Jesus, não é padre e pastor não, não é isso ou não? Aí o católico vai dizer, não, mas aí é salvação extraordinária, não é isso? Que idade ela tá? Sete. Sete elas? Sim. Se só tem ela de filho. Eu tô, minha mulher tá grávida pra parir agora na Flórida, é? Será? Larguei a mulher lá, velho. Larguei a mulher disse que a filha dela tem que ser americana, que quando sequestra a americana aqui dá merda, os outros não dá, não é isso? E é seu primeiro casamento? Sim. E esperamos que é o único. Você vai ser pai de novo. Por quê? É menino ou menino? Menina, tô fraquejei de novo, professor. Fraquejei. Já tem o nome previsto? Laura. Laura. Lady Laura. Lady Laura. É bonito o nome. É. É.